Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o cristianismo não seria uma religião. E, pelo que eu entendi do seu e-mail, você provavelmente é católico. Eu, quando me converti a Cristo, eu voltei para o catolicismo, onde havia sido criado. Durante um ano, eu fui assíduo frequentador das missas, ajudava o padre, formei até um grupo de jovens para estudar o Evangelho de João. Enquanto isso, eu devorava os livros de doutrina católica, frequentava uma livraria que tinha ali no Embaré, acho que tem até hoje, no bairro do Embaré, em Santos. Comprava todos os livros de doutrina que eu queria ler e lia a Bíblia, direto, lia a Bíblia. Uma edição Ave Maria da Bíblia que eu tinha. Mas aí eu comecei a perceber que havia várias discrepâncias. A primeira foi a sensação de ter sido ludibriado quando eu descobri que os dez mandamentos haviam sido reduzidos a nove. E o último mandamento tinha sido dividido em dois, para continuar dando dez, fechando a conta. Você deve ter lido a minha história da minha conversão na web. E nós podemos aprender muita coisa a respeito de uma história de conversão, mas é melhor você buscar na Bíblia sobre o cristianismo. Primeiro que nós vamos aprender que o cristianismo não é exatamente uma religião. Embora na escola possa ensinar você que o cristianismo seja, sim, uma religião. Mas não é assim, não é tão simples assim. Sim, ao contrário do que aconteceu com o judaísmo, a única religião no verdadeiro sentido da palavra que foi dada por Deus aos homens, que foi o judaísmo, ao contrário disso, o cristianismo não é nem uma continuação do judaísmo e nem uma nova religião. Sim, você está certo até quando você disse de religião com conotação de religar. O que significaria, a palavra religião significaria religar. Mas o cristianismo não é capaz de religar. Foi, na verdade, uma pessoa que Deus deu para religar o homem a Deus. E, num certo sentido, nem é mais religar de fato, mas sim criar de novo. Porque Deus não reforma a ruína em que se tornou o homem na sua queda. Deus cria um novo homem em Cristo. Portanto, não se trata de uma religião no sentido de religar, de religação, de linkar novamente o homem com Deus. Não. Isso aí, esse link foi perdido, isso foi rompido e não tem volta. Trata-se de uma nova criação. Por isso que a tradução mais adequada para o versículo de 2 Coríntios 5, 17, seria esta. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. No original, não tem o sentido de nova criatura é. Mas nova criação é. O judaísmo, sim. Este era uma religião com seus rituais, suas práticas, seus dogmas, seus sacerdotes, e tantas coisas que acabaram só servindo para reforçar a realidade de que é impossível o homem se salvar ou se religar a Deus por suas próprias práticas. Não. Qualquer um que tente se religar a Deus vai morrer no meio do caminho. Você escreveu que nem toda a verdade está na Bíblia, mas a pergunta óbvia para isso é a seguinte. O que é a verdade, então? Pilatos fez a mesma pergunta. Ele perguntou-lhe, Pilatos, perguntou a Jesus, o que é a verdade? E dito isto, de novo saiu a ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Isto está em João, 18, 38. Veja que Pilatos fez a pergunta, mas ele nem mesmo deu tempo para receber a resposta, porque imediatamente ele se virou para os judeus. E, no entanto, a verdade estava ali, na frente dele, bem na frente dele, sim. A verdade é Cristo. E a Bíblia contém toda a verdade, sim, senhor, porque é de Cristo que ela se ocupa. Ele é o princípio e o fim da Bíblia, tanto quanto da criação também, em Gênesis. Quando fala assim, em Gênesis 1, João, capítulo 1, diz assim, no princípio era o verbo. E também Cristo é aquele que é o fim. Porque as últimas palavras de Apocalipse dizem, Ora, vem, Senhor Jesus. Esse é o fim. Ele é o princípio e o fim. Cristo é o cerne e é o Espírito de tudo o que Deus quis revelar na sua palavra. Porque o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia, fala em Apocalipse 19, 10. É claro que seria impossível nós termos ali toda a verdade acerca de Jesus, a verdade em pessoa, porque jamais ele caberia num livro. É por isso que quando a Bíblia apresenta em maior profundidade o caráter divino de Jesus, porque ele é Deus, ela faz isso através do Evangelho de João, que é um livro que, de suas primeiras, de suas últimas páginas, não tem começo nem fim. É interessante isso. Veja que o livro começa dizendo, no princípio era o verbo. E que princípio ele está falando aí? Eternidade. É um princípio, não no sentido do dia número um, não. No princípio da eternidade. No princípio, ou seja, quando nada existia, era o verbo. E o livro de João também, no Evangelho de João, não tem fim. Por quê? Porque no final está escrito assim, e ainda muitas outras coisas há, que Jesus fez, as quais se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberia os livros que se escrevessem. Percebe? O Evangelho de João é um Evangelho infinito, sem começo, sem fim, porque ele apresenta Cristo como Deus, e a divindade não tem começo e nem fim. Agora, pensar em erros, que você menciona, na transmissão da palavra de Deus, é achar que não exista um Deus cuidando disso. O maior interessado em preservar a sua palavra é Deus. E nós, meros humanos, sim, nós poderíamos pôr tudo a perder, mas Deus esteve no controle da sua palavra por todos esses séculos. De fato, nós pusemos tudo a perder, no sentido do testemunho que foi deixado aos homens. Veja que bagunça se transformou a cristandade, não é mesmo? Mas aquilo que ficou para Deus resolver, ou Deus cuidar, Ele cuidou direitinho, para que eu e você pudéssemos ter acesso à palavra de Deus, à palavra de Deus, eliminando um ou outro erro de datilografia, aqui e ali, o erro de copistas, nós podemos confiar que nós temos em mão a palavra de Deus, que Deus quis nos transmitir. Antes de Gutenberg, ela era copiada à mão, ou guardada na memória. As pessoas tinham uma memória fantástica naquele tempo, porque precisavam usar a memória para guardar. não tinha armazenamento como nós temos hoje, e é um engano pensar que apenas Roma teve acesso aos manuscritos, que são, na verdade, cópias de cópias. Muita gente vem com essa história, não, Roma modificou a Bíblia, a Igreja Católica, é bobagem, grande bobagem. O maior volume de manuscritos que existe está fora dos muros do Vaticano. É muito maior do que o volume de manuscritos ou de manuscritos que existe lá. Existem manuscritos espalhados por museus e universidades e coleções particulares no mundo inteiro, cópias e cópias e cópias. Então, existe sim possibilidade de você comparar e verificar que realmente Deus preservou a sua palavra. Será que ocorreram imperfeições na transmissão dessa palavra? Bem, possivelmente, pode ter ocorrido sim, mas sabendo que nada acontece se não existir uma ação do Espírito Santo na alma antes até de a pessoa receber a palavra de Deus, nós podemos ficar sossegado que Ele dê um jeito de salvar pessoas todo esse tempo apesar das imperfeições dos homens ou dos erros de digitação que eles fizeram em algum pedacinho ali do texto bíblico. A ideia de sucessores dos apóstolos é essa equivocada, já que os apóstolos não tiveram sucessores. Não existem apóstolos hoje. Eles não tiveram sucessores porque os apóstolos foram pedras do alicerce do qual Cristo foi a pedra angular. Eu sei que muitos católicos ficam arrepiados quando eu falo desse assunto. Mas Pedro não foi a pedra sobre a qual Cristo disse que edificaria a sua igreja. E como eu sei isso? É fácil. Eu perguntei para Pedro. Perguntei para Pedro. Mas como perguntar para Pedro? Pergunte para Pedro. E ele vai responder numa das suas cartas. E ele diz na sua carta qual era essa pedra a qual Cristo se referia. Veja, veja a sua carta. Carta de Pedro. Chegando-vos para Ele, para Jesus, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Eis que põe em sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Quem nela crê não será confundido. Assim, para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Isso está em 1 Pedro, 1 Epístola de Pedro, capítulo 2, 4, 8. E eu pergunto, quem é a pedra então? É Pedro? Não, o próprio Pedro falou é Jesus. Quanto às pessoas às quais você se referiu, que viveram santamente, tiveram uma vida separada, em santidade, bem, os chamados santos, né, do catolicismo, se essas pessoas creram realmente em Jesus, elas estão salvas no céu. Eu vou conhecer todas elas. A minha mãe, que já está lá, porque creu no Salvador, ela costumava dizer às suas amigas católicas, porque ela foi muitos anos católica, depois ela se converteu, entendeu a verdade, e ela dizia o seguinte para as amigas dela católicas, quando ela queria pregar a evangelha, ela falava assim, de quem São Fulano, Santa Cicrana, ou São Beltrano, era um devoto? Aí a pessoa falava assim, ah, de Jesus, né? Aí ela respondia, então faça o mesmo, seja devoto de Jesus, como todos os santos em suas histórias. Já a outra referência que você fez de Lourdes e Aparecida, obviamente falando das aparições, dos chamados milagres que se seguiram àquelas aparições, eu tenho a minha opinião a respeito. Deus jamais quis exaltar qualquer um dos seus santos no Novo Testamento, e por mais que Maria, Mãe de Jesus, tenha sido bem-aventurada e mulher escolhida para o Espírito Santo gerar dela a humanidade do Salvador, é diante de Cristo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Sim, no céu, essa é a cena que você tem em Apocalipse, capítulo 5, ali ninguém está se ajoelhando, se dobrando o joelho e adorando, venerando Maria ou qualquer um dos chamados santos, mas o Cordeiro que foi morto. Jesus, que é Deus, não pode ter sua glória e majestade dividida com Maria. Eu nem posso crer que aquele que disse claramente vinde a mim iria querer que eu fosse algum preposto dele para poder chegar a Ele. não, Ele falou vinde a mim, eu vou a Ele. A religião mariana nada mais é do que uma adaptação que o catolicismo fez dos antigos ritos pagãos que veneravam o elemento feminino como símbolo de fertilidade. O fato de alguém enxergar uma aparição e ouvir sinais decorrentes dessa aparição não é suficiente para se colocar uma chancela de que seja algo vindo de Deus. Paranoia causa aparições. a mente das pessoas visões pessoas paranoicas veem coisas. Manifestações demoníacas também são manifestações espirituais e isso pode essas coisas pode explicar muito bem por mais que possa doer num devoto de Aparecida ou de Lourdes por mais que possa doer o Senhor Jesus falou que até Satanás e os seus ministros se convertem em anjos de luz e os seus ministros e ministros de justiça para atender para alcançar os seus objetivos. Então a maioria dos chamados milagres que nós vemos por aí eles acabam de fato desviando o olhar das pessoas tirando o olhar das pessoas que deveriam estar em Cristo e colocando o olhar dessas pessoas a atenção dessas pessoas numa imagem de barro ou na representação de alguma criatura. Agora veja o que Paulo escreveu em Romanos 1 22 a 23 dizendo-se sábios tornaram-se estultos ou loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Será que você deve continuar adorando ou venerando ou se prostrando diante de imagens de homens corruptíveis? ou venerando ou venerando ou venerando